E aí, jovem, como é que cê tá? Tudo bom? Hoje vou trazer um vídeo aqui diferente, vou ensinar você a como economizar na Xerox, na faculdade, um monte de gente reclama comigo, porra, fazendo universidade, na faculdade federal, universidade, porra, achei que era de graça, mas tem um tal de tirar Xerox toda hora, todo dia, todo momento, você tem que tirar Xerox, 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 e às vezes, assim, a gente não tá com tanta, tanta grana pra ficar gastando com Xerox, né, então, e às vezes não tem um livro na biblioteca, ou não tem um livro pra alguém tirar Xerox, ou milhões de coisas ocorrem, isso, e, ah, eu quero escanear o, o, a Xerox do, que tem lá, né, não, não precisa, não precisa fazer nada disso, se você tem que se eu levar em uma câmera, tá resolvido, eu vou mostrar pra você aqui agora, você vai pegar, ó, vai entrar no Google Play aqui, no Google Play Store, vai procurar escanear, ó, escanear e editar documentos, pô, aqui, ó, esse terceiro aqui, ó, canscane, fone PDF, você vai pôr nele, você vai instalar nele, eu já tenho ele instalado aqui, ó, olha só, quer ver? Vou pegar um livro aqui, um Xerox, pra você ver como é que é simples, não é, não é a mesma coisa que foto, ele vai fazer um PDF, ó, você vai apertar esse botãozinho da foto, ó, vamos fazer um aqui, já, pra vocês verem como é que fica, você tira foto, pô, ele vai tirar foto, vai pedir pra você ajustar, tá ajustadinho, tá ajustadinho, você, confirma, olha só, beleza, já foi o primeiro, já foi a segunda página, ele já fica aqui, ó, dentro do documento, você tá vendo? Ele tá dentro do documento, você aperta de novo, vamos tirar a segunda página, colocou aqui mais ou menos, um, 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 ou, olha só, aqui, ó, agora a gente vai ajustar ele, ajusta aqui pra baixo, pra pegar a página toda, ajustou aqui pra cima, confirmou, ó, dá pra enxergar perfeitamente, confirmou, salvou, duas páginas, vamos ver a terceira, vamos tirar a terceira página, prefácio, vamos tirar o prefácio, olha aqui, vamos, um, 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 aqui direitinho, mais ou menos, pô, tirou a foto, ó, já tá ajustadinho na página, confirma, viri, ó, que beleza, é um PDF, igual a qualquer outra, vamos tirar mais uma página, prefácio, ó, você vem aqui, mais ou menos, ajusta a página mais ou menos, aqui, pô, ele vai tirar, você ajusta aqui a página, ajusta aqui, ó, tem até uma, uma lupazinho que vai ajudar você a ajustar bem certinho na página, ó, ajusta aqui, vamos ajustar a parte de baixo, certinho em cima da página, e confirma, ó, se você achar que ficou um pouquinho torto, alguma coisa, você tira de novo a foto, mas olha aqui, ó, tá perfeito, dá pra ver perfeito, dá pra ler todas as palavras que estão aqui, todas as letras, você dá pra ver perfeitamente, ó, pra mais uma, e essa aqui, ó, mais ou menos, já tirou, pô, você ajusta aqui, pô, resolvido, você consegue ler direitinho, perfeito, se você não tiver o livro, não tiver acesso ao livro, não tiver acesso a xerox, tá aqui o pdf, você vai fazer o quê? Ó, tem uma pá de opção aqui que você pode fazer, enviar pra e-mail, comentar, a gente vai voltar, sair do documento, ó, você pode entrar nele de novo, tranquilo, sai, aperta, aperta no documento segura, mais, aperta mais aqui embaixo, renomear, a gente renomeia ele, ó, a arte da guerra, não vou botar nem, nem mais, nem nada, só pra gente ver como é que vai ficar, ó, a arte da guerra, foi renomeada, agora a gente vai vir aqui, ó, mais um, ó, 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 a gente vai vir aqui, agora, ó, consegue ler normal, ó, perfeito, ó, pode visualizar ele com o pdf, ó, você vai clicar aqui nesse pdfzinho aqui, no canto superior direito, e vai abrir esse, esse, ó, você clica aqui se você não quiser vídeo novo, eu mostro isso novamente, pronto, vai abrir com o visualizador do pdf normal, ó, ó, perfeito, consegue ler tranquilo, ou aquela, agora vamos ver, vamos ver agora se ele faz a mesma coisa com o xerox, vamos ver aqui, ó, olha só, ela é maiorzinha um pouco, vamos ver, centralizou mais ou menos, ó, perfeito, dá pra ler perfeitamente, ó, aí a gente bate mais, mais um ou duas, aqui, ó, colocou aqui, centralizou mais ou menos, só foi, ó, já tá praticamente, ajustado, e a gente, ó, ele ajusta automático, o pdf, perfeito, pra gente, ler tranquilo, no celular, ou no computador, olha só, a gente vai tirar mais um, a gente vê como vai ficar, mais um aqui, a gente ajusta aqui, ajustadinho, confirma, olha só, o programa ajusta automaticamente, olha, perfeito, a gente consegue ler perfeitamente, se a gente quiser girar aqui, a gente gira, pra ficar melhor, eu giro mais uma vez, eu giro mais uma vez, eu particularmente prefiro assim, pra ser melhor, perfeito, ou a gente pode girar ele assim, né, a gente já lê no sentido, assim, o melhor é ler assim, né, e girar ele de novo, e girar mais uma vez, 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 que a gente é acostumado a ler da direita pra esquerda, da esquerda pra direita, ver lá, ó, girou, esse aqui, vamos voltar já normal, beleza, pura, se eu quiser ler ele em pdf, achar melhor ler ele fora daqui do arquivo, visualizador de pdf, pronto, show de bola, ó, eu consigo ler normalmente, igual a qualquer outro pdf, escaneado na hora, ó, as três perspectivas, hegelianas, esquerda, hegeliana, direita, e nit, beleza, aí, tá vendo, como você economiza, seu dinheirinho, se eu for aquele, por exemplo, é, quando tem xerox pequenininho, que a pessoa, às vezes, o professor te tira, pede pra tirar de dez páginas, cinco páginas, ou sei lá, alguma coisa bem pequenininha, que ele vai dar só na aula, você não tem necessidade de ficar tirando, toda vez que fica tirando xerox, toda vida fica tirando xerox, ou até de terço maior, de vinte, duzentas, sei lá quantas páginas, é uma maneira de você economizar, bom, se esse vídeo te ajudou, você então dá um like, dá uma curtida, e compartilha com quem você acha que vai ajudar, e bom, é isso, até a próxima, alô, fui!